Lucas Reveal Essa é a pistola Taurus PT 945 E vou te mostrar porque ela é uma pistola raiz Que vale a pena ser checada E notes Empunhadura em madeira E trava de segurança mecânica Vai mostrar pra você que essa é uma pistola Que vale a pena carregar E uma pistola que vai impressionar todo mundo Aonde você estiver Mira de três pontas E também temos um acabamento Com textura Vai te deixar achando que você está no verdadeiro Velho Oeste Deixa eu tirar um pouco o óculos que está abraçando PT Taurus 945 O carregador vai te comportar Oito munições e mais uma na agulha Então você sempre vai ter munição suficiente Pra qualquer tipo de situação Muita coisa pode ser falada Sobre essa PT Ela pesa 855 gramas Ela tem um comprimento total de 197 milímetros E eu encontrei ela pra vender pelo preço de 6.500 Mas eu tenho certeza que ela acaba saindo um pouco mais barata Por ser uma versão mais antiga da Taurus E também por causa da ascendência da Glock Todo mundo quer ter uma Glock Então essas pistolas acabam caindo um pouco do preço Pra elas poderem vender um pouco mais O que alavanca o preço dessa arma É a questão dos materiais Ela é realmente feita em inox E a madeira é muito, muito bem tratada Agora a pergunta é Você escolheria essa pistola ao invés de uma Glock? Eu, talvez sim pelo valor estético Você tem ali uma arma muito mais bonita Na minha opinião do que a Glock Mas lembrando que a Glock Você tem a capacidade de 15 munições Quando aí você vai estar apenas colocando 9 Ainda assim é um número bom Comparado a 1911 Mas a gente não pode esquecer Que sempre dá pra aumentar a capacidade do seu magazine Só comprando um magazine extensor Ou um pente maior realmente PT Taurus 945 Eu falo isso em quase todos os vídeos E mano, eu realmente prefiro revólver do que pistola Vocês vão ver que o carregador não entrou até o final E aí a pistola não tava funcionando Eita porra O carregador não tinha entrado Ah, agora sim Tá, deixa eu fazer de novo que vai entrar Tá sem barra Vai fazer o clip aí De novo PT Taurus 945 E eu sei que a GoPro ficou um pouco pra baixo Então aí eu fui revivizar a Furious O vídeo E eu acabei arrumando a GoPro E é interessante dividir isso um pouco com vocês Porque acaba sendo uma coisa que Vocês não percebem na edição Mas grava a arma Se você grava uma coisa errada Você acabou usando toda a munição Você tem que pegar mais munição Acaba sendo uma coisa que você tem que prestar bastante atenção Ainda mais por conta da segurança A câmera ejetora dessa pistola Por alguma razão Manda munição muito, muito alta Teve umas 10 vezes que eu tava filmando E a munição cai na minha cabeça Aí já tinha arrumado Agora eu vou dar um spoiler Do próximo vídeo pra vocês Procura aí no canal Que você encontra de fuzil também E o vídeo de slow motion Esse aqui é o Inbel 762 Para aí Lucas Você tá doido Esse é o próximo vídeo Mano Se você quiser ver o vídeo desse Inbel 762 É só entrar aí no meu canal Provavelmente já saiu Se inscreve E dá like Nesse aqui Se ele não saiu Você se inscreve aí Dá like Ele vai aparecer na sua For You do Youtube aí Sem nenhum problema Só se inscreve Dá like Você vai me ajudar E vai poder ver o vídeo Desse fuzil Aí Super irado